Oi, gente! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Vanessa Alencar, sejam todos bem-vindos. Hoje eu trago 30 peças pra vocês, tá bom? Tem bastante vestido, tem bastante coisa bacana aqui. Então, dá uma olhada, vocês vão gostar, tá bom? São 30 peças, a peça sai R$ 5,00 cada, tá bom, gente? Um lote bem grande, bem em conta mesmo pra você tá revendendo. Super compensa, tá bom? Então, pra você que tem bazar, brechó, vamos começar aqui com esse vestido no G, tá? Todo trabalhado, ó, todo rendado. É um vestido que você vai comprar por R$ 5,00, mas dá pra você super faturar, tá bom? Ó, todo rendado, certo? Tá muito bonito, um amarelo bacana pra você, certo? Apenas R$ 5,00. O próximo, eu amei esse conjunto aqui, tá? A peça sai R$ 5,00 cada. É um cropped, tá? Tá super lindo, ele tá no M, esse cropped, tanto a saia quanto o cropped. A saia, gente, serve até um G, tá? Porque ela é transpassada, eu coloquei assim pra vocês verem o charme das costas, ó. Pra dar laço aqui atrás. Fica lindo esse conjunto no corpo, tá? Bem bacana mesmo, tá super novinho. E olha a saia, o luxo da saia, gente. Saia longa, transpassada, ó, com babados. Bem longa, tá? Sai R$ 5,00 também a peça, certo? Esse lote tem 30 peças de R$ 5,00 cada. Tá bem bacana esse lote, bem bonito mesmo, tá? Aqui, ó, é um vestido no G, certo? De bolinhas. Ele é na cor marinho, com bolinhas brancas. É um vestido bem longo, certo, ó? E ele serve um GG tranquilamente, porque olha na cintura. Tem elástico, tá? É um vestido muito bom. Aquele vestido de malha, ó, que super estica. Bacaninha esse vestido aqui. Tá muito bonito. Um vestido longo. Vocês sabem que não é barato um vestido assim, tá? O pessoal vende bem carinho aí nos bazar. Nos bazar não, né, gente? Nos brechó, porque bazar é mais em conta. O próximo é outro vestido no tamanho GG, certo? Ele tem esses detalhes assim, ó. Ele é um vestido muito bonito. Vestido longo também, ó. Como vocês podem ver, certo? Ele tem esse detalhe aqui no busto. Ele é cavado, ó, certo? Muito bonito também. Atrás ele é liso. Só aqui que ele tem o detalhe, ó. Mas ele é liso, certo? Tá no GG. Aí nós temos, eu recebi vários vestidos desse daqui, tá? Ele tá no GG. Ele é assim, ó, com esses botõezinhos. Pano bem gostoso, tá bom? Então, eu coloquei três hoje, ó. Bem molinho, ó. Muito gostoso. Não é liganete, tá? É um outro tipo de pano. Parece um algodão. Muito bonito que tá esse vestido, cinco reais. Aí tem outro igual. Só muda a estampa, ó. Com botõezinhos também. Tá vendo? Só muda mesmo a estampa. Tem mais um dele. Olha aí, que graça. Tudo no GG, tá? Com botõezinhos também, ó. Bacana. Quem trabalha com vestido vai amar esse lote. Certo? Ó. E também pelo preço, né? De cinco reais. O próximo é esse daqui de elastano, ó. No GG, certo? Ele é de alça grossa. Assim, ó. Tá muito bonito por cinco reais, gente. Então, super compensa, ó. GG, tá? Aí nós temos outro aqui. Esse daqui é, ó. Aqueles de liganete, tá? Tá muito bonito também, ó. No GG também, certo? Ó. Bem bonito. Bem fresquinho. E é isso. Aí nós temos esse bermudão aqui, ó. Com esses botões. No 44, tá? Um bermudão aí. Cinco reais. Vende bastante essas bermudonas aqui. Por conta do tamanho, né? E ela tá um 44, mas ela serve 46 tranquilo. Porque olha a cintura. Tá vendo? Não tá dando nem no cabite. Próximo, outro vestidinho. Está uma graça também, ó. No GG, certo? Ó. Com essa amarração aqui na cintura. Tem elástico na cintura. Muito bacana, gente. Ó. Cinco reais esse vestido. Tem manguinha. Tá muito top, hein? Apenas cinco reais. O próximo é outro vestidinho também no GG, certo? Ó. Ele também tem um elástico aqui. Certo? Ó. Bem bonitinho. Aqui ele tem essas rendinhas aqui, ó. Tem esse detalhe de lacinho na frente. Esse vazadinho aqui. Bem bacaninha. Ele tá no GG, tá? As costas dele é assim, ó. Bem fresquinho esses vestidos aqui. É colocar e sair nos lotes, tá bom? Próximo é outro vestido, ó. No verde tem esse detalhe assim dos dois lados. Tá vendo? Uma alça grossa. Aí tem esse detalhe aqui, ó. Todo bordado. Certo? Olha que lindo esse decote aqui. Valoriza super o busto, né? Ó. Meio que rodado embaixo. Amei esse vestidinho. Cinco reais também. Aí nós temos esse vestidinho aqui também no GG, certo? Ó. Aqui embaixo ele é mais godezinho. E atrás ele é liso, certo? Cinco reais também. Aí nós temos esse vestido aqui, ó. No GG. Tá? Ele é um pano... Acho que mandado fazer, tá, gente? Ó. Tá muito bonito também. Vestido você coloca um cintinho branco. Fica a coisa mais linda, né? Aí nós temos um tomara que caia aqui. Produto novo, tá? Sem uso. Com bojo, ó. Tá certo? Bem bonitinho. Na etiqueta. Cinco reais. Aí nós temos uma calça. Deixa eu ver o tamanho. Tamanho 40. Tá muito bonita essa calça. Jeans. Tá? Tá? Traz assim, ó. Planeta Girls. Tem esses detalhes de bolso. Certo? Assim. Aí nós temos essa daqui no GG, certo? Ó. GG. Bem grandona, tá, gente? Aí nós temos a bermudona no 46, ó. Com esse detalhezinho aqui. Bacana. Formou um conjuntinho até que top, tá? Aí nós temos essa daqui no 52, 54. Com mangas, ó. Com esse caimento na gola. Bem grandona. E ela estica super por conta de algodão com elastano. Certo? Olha que top esta blusa aqui. Grandona. Olha que grande, gente. Bem bacana quando a gente consegue peças assim, né? Aí nós temos essa daqui no 40 e... Deixa eu ver, gente. No 48, tá? É uma pantacour com elastano aqui, ó. Que ajuda muito, né? Bolsinhos. Tá linda essa pantacour. Até ficou super top. Esse, sim, com essa blusinha. Amei. Tá linda, linda, linda. Ainda ela tem um detalhe aqui, ó. Rachadinho embaixo, ó. Que graça essa pantacour. Está. Ó, atrás assim. Amei, amei, amei. Aí nós temos essa camisa aqui, ó. Com botõezinhos de florzinha, tá? No G. Muito bonita aqui também, ó. Botõezinhos, certo? Aí nós temos essa calça. Essa calça aqui eu amei ela. É da Sawari, tá? Calça muito boa, gente. Eu tenho dessas calças aqui. E são perfeitas. Vestem super, super bem. Essa daqui está no 40, certo? Está muito conservada. Bacaninha aí por 5 reais, né? Aí nós temos essa blusa aqui com esses detalhezinhos aqui, ó. De um lado do ombro, tá? Ela está no... Deixa eu dar uma olhada aqui. Ela está no GG, certo? Está muito bacana essa blusa aqui no GG. Aí ela acompanha esta saia aqui, certo? Olha aí que bacana a saia. Aí nós temos essa blusa aqui também no GG, certo? Ó, toda decorada. Assim, ó. Muito bonita. Ela estica super essa blusa. 5 reais apenas, gente. GG, tá? Peças bacanas hoje aqui na Arara. Aí nós temos essa calça aqui, ó. Deixa eu focar. Da Barretes. Tá? No 44. Está novíssima essa calça de Animal Print, certo? Com esse botãozinho aqui, ó. Bacaninha. Novinha, novinha por 5 reais. Consegue revender? Sim, né, gente? Super. Aí nós temos essa blusa aqui, ó. No 54, certo? Olha o tamanho da blusa. Botõezinhos assim, ó. Bacana essa blusa, hein? Está. E ela tem amarraçãozinha atrás, ó. Muito, muito legal. E aí, por último, esta calça no 46, certo, gente? Ó, botões assim, super conservado. Ó, ela tem esses strass assim. Tem essas risquinhas assim de charme. Deixa eu pôr assim. Atrás ela tem essa decoração, certo? E os bolsinhos aqui. Novíssima, novíssima, novíssima. Então, essas foram as 30 peças de hoje, tá? Sai 5 reais cada. Só me chamar lá. Eu já tenho da primeira pessoa. As demais eu descarto para não sobrecarregar o meu celular. Estamos recebendo muitas mercadorias. Fica ligadinho, tá bom? Que aqui a gente vai ter vídeos quase que todos os dias. Está tendo vídeo todos os dias, né? Graças a Deus eu estou conseguindo postar. Estou com os plantões bem carregados, gente. Mas, glória a Deus, está dando certo de eu gravar aqui para vocês. E trabalhar. E trabalhar na minha outra loja. Então, Deus é perfeito, né? Então, é isso, gente. Me chama lá. Eu já atendo. A gente já fecha negócio. Assim que cai o pagamento para mim, eu já envio assim. Coisinha bem rápido mesmo, tá, gente? Muito obrigada e até amanhã no nosso próximo vídeo. Fui!